Ele é a alma e delas na voz Quer se envolver então se envolve Mas já vem ciente que é golpe e se mande golpe Sua cara de safada é com vete pra putaria E eu aceito novinha E eu aceito novinha E eu aceito novinha E eu aceito novinha E eu aceito Quero ver se você é brava igual você dança Foge comigo na onda do lança Quero ver se tu é brava não para novinha Foge comigo na onda da barinha Quero ver se tu é brava então vai ter imagem Foge comigo na onda do baseado Quero ver se tu é brava faz acontecer Foge comigo até o amanhecer 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 Só depois que você gozar Eu penso em parar Difícil não lembrar Dessa melhor noite que eu vou te proporcionar Depois que você gozar Eu penso em parar Difícil não lembrar Dessa melhor noite que eu vou te proporcionar 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 Palme delas na voz Quer se envolver, então se envolve Mas já vem ciente que é golpíssima de gol Sua cara de safado é convite pra putaria E eu aceito novinha Quero ver se você é brava igual você dança Foge comigo na onda do lança Quero ver se tu é brava não para novinha Foge comigo na onda da barinha Quero ver se tu é brava então vai até embaixo Foge comigo na onda do baseado Quero ver se tu é brava faz acontecer Foge comigo até o amanhecer 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 Só depois que você gozar Eu penso em parar Difícil não lembrar Difícil não lembrar Dessa melhor noite que eu vou te proporcionar 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 Fui favor Trolил de vacuna Feel free L sid MP3 Fui favor Trolil de ver